Oi gente, tomei sumida né? Então gente, deixa eu contar pra vocês porque que eu to sumida É tempo mesmo, viu gente? Tá muito corrida aqui, tomei sem tempo pra tá gravando vídeo Mas o tempinho que tenho, venho aqui gravar pra vocês e aqui estou eu novamente Hoje gente, eu achei muito fofo O menininho me chamou e falou pra mim assim Natália, eu to com saudade de ver teus vídeos, o que aconteceu que você não tá gravando pra nós? Então gente, o que que tá acontecendo é isso, tá gente? E deixa eu contar uma coisa pra vocês, nesse vídeo de hoje que eu vim gravar aqui pra vocês É pra esclarecer algumas dúvidas, gente, de quem está vindo pra Portugal e tem essa dúvida Gente, quem tá vindo pra Portugal e tem dúvida em questão de apostilamento de documentos Uma pessoa me perguntou assim, Natália, eu preciso de apostilar o meu BP4? Natália, eu preciso de apostilar os documentos que eu tirar daqui e que eu tirar no Brasil e tenho que levar pra ir? Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa Não precisa Tá? Não precisa de apostilar não, gente Sabe por que que não precisa? Porque o BP4, gente, aqui normalmente todo mundo que usa o BP4 aqui Ninguém, gente, pede essa questão de apostilamento Ninguém tá exigindo isso de ninguém, gente, tá bom? Então, é um gasto desnecessário que vocês vão ter se for gastar E é muito caro pra apostilar um documento e não tem necessidade disso aqui Porque eles não exigem nada disso aqui Pelo menos em todas as pessoas que eu tenho visto E em todos os lugares que eu tenho ido Eu vou com o meu BP4 e ninguém exige nada da gente Então é um gasto desnecessário Não tem necessidade, gente, de gastar dinheiro pra poder estar apostilando o BP4 E outro, se trouxerem os documentos de vocês, gente Tragam da forma que vocês estiverem trazendo Não tem necessidade de nada disso Tragam os documentos sem apostilar Se precisar de apostilar algum documento, gente Tem um consolado aqui brasileiro, aqui Entendeu? Vocês vão lá e pra apostilar aqui é bem mais barato É bem mais em conta do que aí no Brasil, gente Tá? Eu comprovei isso Como é que fala? Eu tirei, eu e meu marido, a gente tirou o atestado de antecedentes criminais E a gente foi lá e a gente pagou, gente, 5 euros pra apostilar É muito baratinho Aí no Brasil é 160, 120 É muito caro, gente Então é um gasto desnecessário que vocês vão ter Não tem essa necessidade de apostilar documentos pra trazer pra Portugal, gente Tá bom? Outra coisa, deixa eu falar pra vocês Que vieram me perguntar Gente, eu fui lá pra comprovar a questão do tente Não tem como, viu, gente Só consegue tirar o tente quando chega Pessoas que vêm com visto já pra trabalho Ou pessoas que já tem a residência Senão não consegue, viu, gente Então eu vi um vídeo aí de uma pessoa que fez Então ela foi exclusiva Ela e a pessoa que conseguiu foi exclusiva mesmo Que bom que conseguiu, né Porque aqui pelo menos onde a gente tá Não, não Só, somente depois que sair a residência, né É, eu tô meio alérgica, gente Que aqui tá muito seco o tempo E eu tenho alergia Então eu tô meio Tô meio afanhosa, né Como se diz aí no Brasil E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês É, me perguntaram Eu fiz um vídeo já falando o nome das agências Que contratam aqui em São João da Madeira, gente É, o vídeo que eu fiz Acho que foi com um menino Eu até tava falando a respeito das agências Tem sim a agência Handstar E aquele, gente Eles contratam sim Se você chegar aqui, gente É, e vier direto pra São João da Madeira Pode vir direto na agência Que vocês já conseguem emprego sim de imediato Os homens, viu, gente Porque mulheres agora Eles não estão contratando muito Tá Mas tem a DECO também, viu, gente Outra agência A DECO Que contrata sim mulher É, mas tem muito emprego, viu, gente E assim, mulher Eles contratam também Mas estão demorando É, um pouco mais Pra tá chamando Porque logo quando eu cheguei aqui Tava contratando muita mulher Eu até fui chamada Mas eu não Meu marido não deixa Viu, gente Não deixou eu Por conta do meu filho ser muito pequenininho Então eu não fui Mas é, tem sim Muito emprego aqui em São João da Madeira É um salário mínimo É o salário base Porque tem gente que tá chegando aqui Eu faço vídeo Eu falo a realidade Eles acham Que a gente tá falando por mal Não é, gente Aí chega aqui e leva um choque Não é Aqui o salário mínimo É 635 euros A não ser que você Pegue o turno da noite Pra tá fazendo hora É Ganhando o adicionado noturno E às vezes eles vão te chamar Pra tá fazendo a hora essa, gente Mas se não for O salário É o salário base, gente Se vir Tem que vir com foco Pra residência Depois que você tirar a sua residência Você pensa no salário alto Mas tá chegando Pense no salário baixo Porque é com isso Que vocês vão viver aqui Tá, gente É E a realidade aqui, gente É igual eu falo pra todo mundo A gente fala a verdade Canso de falar Eu canso de repetir Mas às vezes as pessoas É tão cabiçuda Que não me escuta Não escuta Aí chega aqui Depois quer ficar exigindo as coisas Cobrando as coisas Achando que tá sendo enganado Aqui, gente Ninguém vai É Como é que se diz? Engana ninguém Ninguém faz Não existe isso, gente Tá? É A realidade aqui É uma só É essa E infelizmente Às vezes as pessoas É Não conseguem enxergar isso Né? É Espera aí, gente Que eu já volto pra gravar Ai, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês E se precisar de assessoria, gente Pra arrendamento Quiser vir já com a casa arrumada Tá bom, gente? Fale comigo E aqui em São João da Madeira, gente Também a gente tem É O representante pra tá tirando o NIF Tá bom? Se quiser chegar e vir direto Pode vir que aqui tem Voltei, gente Voltei Fui ali atender Era uma chamada aqui no meu celular Eu não podia deixar de atender Então eu fui atender Outra coisa, gente Que eu Eu tenho que Falar, assim É Para as pessoas Vem preparado, viu, gente? Financeiramente também Além de tudo aquilo que eu falei pra vocês aí É Vem preparado, viu, gente? Preparamente Tá? Porque não é fácil Você vai deixar o Brasil É Vem encarar outra realidade Deixar a família pra trás Vem preparado, gente Pra encarar isso Tá bom? No começo Não vai ser nada fácil Né? Mas se você vier preparado, gente Principalmente com dinheiro, gente Venha preparado Porque se você vier preparado Com dinheiro A única coisa que vai É Te fazer voltar pra trás Será A saudade da sua família É Fora isso Nada irá te fazer voltar Viu, gente? Porque Portugal aqui é muito tranquilo É um lugar muito bom Pra se criar Os filhos É É um lugar muito bom Pra se viver, viu, gente? É Eu tô amando aqui Meu filho também Tá amando Meu esposo E assim É Eu peço muito pra que Deus abençoe A vida de todo mundo Viu, gente? De quem tá vindo Quem tá se preparando Pra tá vindo Tá bom? É Se preparem, gente Não vem de qualquer forma, não Em questão dos apostilamentos Não precisa, viu, gente? De apostilar nada Tá bom? É Se precisar aqui, gente O apostilamento é 5 euros No caso Se você converter É 25 reais Então ainda sai Bem mais em conta Do que aí no Brasil No Brasil O apostilamento é muito caro É muito caro Então se precisar Apostilhem aqui Entendeu? Aqui tem o Consolado Brasileiro Eles apostilam documentos aqui Tá bom, gente? Então é isso É Se inscreve no meu canal Deixa o like de vocês Pro canal crescer E compartilha o vídeo Com quem tá se preparando Pra vir E precisa saber Mais a respeito Né? Do que é necessário Pra eu tá vindo pra cá O que é necessário Postilar ou não E assim É Me chama lá no Instagram Se quiserem Bater um papo comigo Tirar algumas dúvidas Tá bom? Natalia em Portugal Meu Instagram É Me chamem lá Que eu converso com vocês Esclareço mais As dúvidas Que vocês necessitam Saber Tá bom, gente? E quem tá vindo, gente Às vezes quer trabalhar Na área de garçom É Nos restaurantes E aqui A procura é mais Pra quem tem o curso De inglês Viu, gente? Quem fala outras línguas Tem É Como é que fala? A prioridade Como é que fala Que é Por exemplo Se tiver 20 Na fila, gente E só você tiver o curso Você é o contratado Sem dúvida Tá bom? Porque é que eles precisam Muito pra isso Então eu vou deixar Também o link Na descrição dos vídeos Se vocês tiverm interesse Cliquem lá Pra vocês dão uma olhada Tá? E saber mais a respeito Desse curso, gente Então é isso Se inscreve no canal Deixa o like de vocês E um beijo Até o próximo vídeo